É... Obrigado, quer sushi? Olha, eu só fiquei curioso, né? Por que é Sushi One? Por que é Sushi One? Porque cada peça que você pede é um real. Então é o melhor sushi que tem e é o mais barato e muito bom. Que alegria, meu! Tem todas as peças, tem os combinhos lá no site, né? SushiOne.com.br e é muito gostoso! Bem-vindo ao Diário Semanal hoje na sua versão pop. A gente sempre vai falar de cultura, de TV, de cinema. E hoje vamos te contar tudo o que aconteceu no Oscar. O Diário Semanal começa agora. Começa agora o Diário Semanal no YouTube e também em podcast pela Olá Podcasts ou na sua plataforma preferida. Não esquece que eu estou lançando meu livro. Clica aí no link. Que em pré-venda é mais barato. Aprenda a rir de si mesmo. É o que os outros já estão fazendo. Vamos falar, claro, sobre o Oscar. Essa festa que esse ano teve tudo a ver com o nosso país. O Brasil tem as rivalidades de Ford vs Ferrari, a desigualdade de O Parasita, a criminalidade de O Irlandês, a qualidade de vida de 1917 e os nazistas trapalhões de Jojo Rabbit. Aliás, o grande perdedor da noite foi 1917. Acabou não ganhando os grandes prêmios e olha que era favorito. Só porque é todo filmado como se fosse um plano-sequência. Não achei justo. Se fosse assim, Velozes e Furiosos merecia Oscar também. Porque eles têm planos pra mais dez sequências. Quem mais trabalhou ontem à noite foi a tradutora coreana que subiu quatro vezes com os vencedores de O Parasita. Paulo Guedes deve estar chateadíssimo. Eu não achei que Parasita ia ganhar. Não achei. Todo mundo falando de coronavírus, eu achei que não tinha muito clima pra votarem num filme asiático com o nome de doença. Só faltava... É uma coincidência ruim pro filme, né? Só faltava trilha sonora, sei lá, ser da Corona. Vocês lembram da cantora Corona? This is the reading of the night. Oh yeah! Vacina. Vai incluir um pouco pras pessoas. Só pras pessoas lembrarem disso. Joaquim Fenix foi melhor ator, fez um discurso polêmico, emocionado, com muita crítica social, mas completamente maluco. Não sei o que deram pra ele. Tava alterado. Deve ser emoção. Por um momento achei que o Joaquim Fenix tinha ganho, mas quem subiu pra discursar foi o Coringa. Nesse Oscar, a Netflix tinha 24 indicações, mas acabou vendo só dois. Igualzinho a gente quando alguém indica alguma coisa na Netflix, você começa com 24 indicações, olha aquilo tudo, vem um monte de três e acaba mesmo só vendo um ou dois. E dorme. E um dos prêmios foi pra Laura Dern. Eu não sou capaz de opinar, porque eu tenho que confessar, eu não vi história de um casamento. Eu achei a história meio... Sabe filme de casal? Trama. Ela é uma atriz de teatro que sofre ao se separar do que ela mais ama e se vende pra um cargo desgastante só por dinheiro. É basicamente a história da Regina Duarte no governo Bolsonaro. O outro Oscar da Netflix foi pro documentário que derrotou o brasileiro Democracia em Vertigem. American Factory é produzido pelo Obama, o que deve ter deixado o Trump bem putim. Democracia em Vertigem tava na categoria melhor documentário, mas é um filme meio político, né? Devia ter ganho o Oscar de melhor narrativa. Por enquanto, o grande Oscar brasileiro continua sendo Oscar Schmidt. Era Uma Vez em Hollywood, eu achei que era pra ter ganho o melhor filme infantil. Eu não sei se você viu, Era Uma Vez em Hollywood é uma história... é meio alegre, fantasiosa, que se passa num mundo mágico, onde o grupo do Charles Manson não mata ninguém, o Bruce Lee apanha, e onde o Brad Pitt é um ator que não consegue emprego. A Renée Zellweger tava muito feliz. Muito! É que não deu pra perceber que a cara ficou... Parece que ela foi no cirurgião e pediu me dá uma Marta Suplicy, por favor. Essa virou imortal. Não porque ganhou o Oscar, mas porque nunca mais vai se decompor. Tem tanto plástico na cara que eu quase confundi ela com uma tartaruga marinha. Todo mundo falando do irlandês, que alterou o rosto dos atores velhinhos pra eles ficarem jovens. A Renée Zellweger devia ter ganho o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. Da cara dela mesma. Às vezes ela ficou super triste com isso, mas a gente também não percebeu. Kathy Bates. Vira e mexe, tá lá, Kathy Bates, né? Que atriz boa! Tava ótima no papel. Não no filme que ela fez. Pra mim, esse ano, ela tava no papel de Meryl Streep. Tá sempre indicada e nunca ganha. Ano que vem quem vai fazer esse papel é Marina Silva. A categoria de ator coadjuvante era realmente uma das mais disputadas. Olha, qualquer um ali que ganhasse merecia. Até o Brad Pitt. A categoria de animação, esse ano, eu não achei boa. Tinha como treinar o Seu Dragão 3. Também conhecido como Eu não consigo treinar o Seu Dragão, cara. Eu já tentei três vezes e não dá. Na categoria melhor canção, eu jurei que o Elton John tava concorrendo duas vezes com peruca e sem peruca. Aliás, esse aí é o Randy Newman, né? Que cantou a música do Toy Story. Eu achei que era o Caçulinha fazendo merchandising da Fininvest. Entendi. Falando em cantar, de repente me entrou o Eminem. 17 anos atrasado. Eu não entendi. Foi nada. Achei que tinha começado aquela parte do In Memoria mais cedo. De repente entrou o Eminem e eu pensei, eu não sabia que o Eminem tinha morrido. Eu também não sabia que a Billie Eilish ia cantar. E pelas caras que ela fez a cerimônia inteira, nem ela. Nem se preparou. Sei lá o que deu aquela voz. O Escândalo ganhou um Oscar polêmico, pra mim pelo menos, de maquiagem e cabelo. Muito curioso, pra um filme que usou a mesma peruca em todas as atrizes. E os coreanos de O Parasita devem ter visto isso e pensado, depois falam que nós, orientais, é que somos todos iguais. Eu achei um absurdo que o prêmio de melhor montagem não tinha o Instagram da Regina Duarte indicado. Eu sei que já são duas piadas com a Regina Duarte, mas a outra piada com indicação da melhor montagem, pra mim, ia ser aquele vídeo do Dória. Sabe? Tá todo mundo montado em cima do outro. Mas essa piada deu ano passado. Antes de ir, gente, eu queria falar pra vocês sobre podcasts em geral. Em geral mesmo, a gente tá lançando... O diário semanal agora é podcast na Olá Podcast. Tem todos os podcasts gratuitos na Olá Podcast. Você pode baixar o aplicativo pra acessar os podcasts premium. Tem muito podcast bom lá, muito. Tem o Igor Guimarães, o Zé Camargo, tem o Carioca, tem o Cacete Planeta, tem podcast de empreendedorismo, de histórias, podcast melhores do mundo, tá lá. Incríveis. É R$ 9,90. Pelo link que tem aqui, você ganha 30 dias grátis pra conhecer. É muito bom. E podcast tomando conta do mundo. Deixa eu ver. Alguém aqui ouve podcast? Já ouve? Você ouve podcast? Quais são os assuntos que vocês ouvem? Comédia. Comediante. Tem muito podcast de comediante. E você? Notícias também? Ouve notícias? Eu adoro aqueles comerciais da Globo. Já viram o quê? Não sei os podcasts. Aí o cara tá lá na academia na esteira, aí passa a Renata Lopretti falando pra ele sobre política do lado. É bem o estímulo que eu precisaria na minha academia. A Renata Lopretti com aquela cara de boneco Josias falando pra mim de política. Eu acho que essa me desmotivou um pouco, a podcast. E todo mundo ouve porque é uma grande sensação. É uma grande novidade. Eu fui explicar pra minha mãe. Eu falei... Você tem que ouvir podcasts, mãe. Ela falou o quê? Eu falei... É um negócio que a pessoa fala. E como tá falando, você pode aproveitar e fazer outras coisas. Como por exemplo, academia, lavar a louça. Às vezes trabalhar... Ela fala... Ah, então é rádio? E eu falei... É. É, mas é muito mais moderno. Porque agora você... Eu ouvi no celular. Ela falou... É um áudio do WhatsApp? Eu falei... Não, mãe. Tem 30 minutos. Ela falou... É um áudio do WhatsApp do seu pai? É difícil explicar pras pessoas as novidades. Mas eu acho que você devia conhecer. Tem muito podcast bom. Muito, muito. Tem podcasts incríveis. Eu vou passar até indicar alguns aqui no Diário Semanal que eu escuto. Lá no Alá Podcasts tem o Verdades Absurdas, que é um game show muito divertido do Overcast. Muito bom. Tem o podcast do Patrick Maia. Tem o podcast do Nigel Goodman, que é outro comediante. Muito bom. Você tem que conhecer. Tem o Podcrastinadores, que fala de cultura pop. Adoro esse. Tem um que chama Pode Isso, que é só de Twitter. Sabe o que é Twitter? Fui tentar explicar pra minha mãe. Twitter é um negócio escrito que a gente ri, mãe. É muito bom. Ela falou... É o jornal? Não é. Esse foi o Diário Semanal na sua versão pop. Todo domingo a gente vai estar aqui com as notícias mais leves pra você. E na quinta-feira a gente trata dos outros assuntos. Fala de política. E aqui a gente trata de variedades. Muito obrigado. Até semana que vem. Se inscreve no canal se não for inscrito. Esse foi o Diário Semanal. Tchau, tchau, gente. Oi, gente. Eu sou o Bruno Mota. E eu sou o Marcelo Adnet. E a gente está aqui hoje pra indicar a peça do Bruno Mota, que se chama Um Milhão de Anos em Uma Hora. É uma comédia original da Broadway, lá dirigida pelo Jerry Seinfeld. A peça é muito engraçada. Muito. E é muito divertida. E vocês todos vão gostar muito de ver. Eu tenho o maior prazer, né, de ter adaptado essa peça com o Claudio Torres Gonzaga. Então você pode conferir a peça aqui em São Paulo. Onde, Bruno? Onde? Quando? Quanto custo? Dá pra comprar na internet? Bem, tu gente! Deixa eu vir aqui embaixo! Transcrição e Legendas Pedro Negri